Você já pode começar a elaborar seu projeto de estudos para a PM, pois já está tudo bem claro, bem definido. E mesmo você que está aqui, que é o nosso telespectador, que está sempre conosco aqui, você que estuda para a Polícia Civil, eu recomendo que você vá fazer essas provas, mesmo que você passou da idade, mas eu já passei da idade, não, mas vai fazer a prova. Se você acertar nessa prova da PM, 75%, 80%, você está estudando legal, você está na briga para a civil, se você acertar menos que isso, reza para demorar mais o edital, cara. Porque comece a fazer esses testes, pois às vezes a gente fica muito ansioso, mas vai vir edital da Polícia Civil e está aparecendo opções para você se autoavaliar. Você tem que fazer essa análise para ver como você está. Aí você vem aqui e fala para a gente, faz a prova. Quero ver, quanto você vai acertar nessa prova da PM, 80%, você que está esperando o nível médio civil, 90%, cara, se você acertar 95% dessa prova, eu falo, tá bom, pode esperar a Polícia Civil aí que você vai. Vai marcar bem lá, cara. Tá show de bola. Então, olha lá, diretor, joga aqui para mim, por favor. Pessoal, informação, o pessoal sempre pergunta, quanto ganha, o que precisa, quais são os requisitos, está aqui, ó. Para cargo de oficial da PM, a exigência é o candidato ter nível médio e idade entre 17 e 30 anos, altura mínima para mulheres, 1,55, de homens, 1,60, estou falando de oficial, né? O salário da carreira é de 3,100, olha que legal. E depois do estágio probatório, 3,500, basicamente. Muito bom, cargo de oficial. O que mais eu trouxe para você? Olha só, o governador de São Paulo já havia prometido reforços, aqui a informação pública, né, que o governador fala, e aí os concursos que serão divulgados estão de acordo com o que prometeu o governador de São Paulo, João Dória, ao ser eleito em 2018. Então, assim, na parte da PM, pessoal, ele vem seguindo exatamente o que ele prometeu, tá? E, então, aqui são informações do que ele havia comentado, está aí para vocês. Show de bola, vamos continuar aqui. Olha só, o objetivo do Dória, segundo o comunicado que ele fez aí e tal, é preencher 21 mil vagas, Thomas, para as polícias militares e civis, né? 21 mil vagas aí, na época da entrevista concedida ao programa Bom Dia São Paulo. Não sei se vocês lembram isso daí, beleza? Ok. E aí, por quê? Porque ele quer ter polícia na rua. Polícia na rua hoje, a segurança pública aí, o pessoal está em pauta, a criminalidade está muito alta, então tem que investir em segurança pública, e isso aí dá voto para ele, por isso que ele está batendo pesado. Espero que também ele cumpra aí tudo para civil também, né, Thomas? Para civil, para não ter problema. E dessas oportunidades anunciadas, 13 mil vagas seriam destinadas à polícia militar e 8 mil para polícia civil. Então, gente, olha o mapa aí do número de vagas para você. 13 mil vagas aí e 8 mil vagas. Cara, não tem como uma dessa aqui não ser sua, né, Thomas? Está muito bom esse cenário para nós, e o governador tem se empolgado aí com as forças de segurança, que teve uma entrega de viaturas da polícia civil aí nessa semana, e ele está sempre também aí com o seu alto clero da PM. Boa. Para vocês que estão estudando para a polícia, que estão num bom momento agora, de estudos, que estão rendendo, vocês estão num cenário bem promissor. Até o colega estava perguntando aqui quanto que precisa acertar, quanto que precisa pontuar na prova da PM. E normalmente com 50% de acerto da prova você consegue ir para a próxima fase. Se vier 50 questões... Tem a redação ainda, né? É, tem a redação, tem que pelo menos treinar um pouquinho de redação para você que está fora aí do ensino médio. Se você estudar um pouco, se preparar, começar a se preparar agora, nós estamos no mês de fevereiro, você terá aí alguns bons meses aí para se preparar, para colocar um pouco de óleo aí nas engrenagens da língua portuguesa, do direito constitucional e das outras matérias aí que são pedidas, bem tranquilas, e você, acertando 50%, você já fica tranquilo aí para ser convocado para o TAF. É, mas lembra, aí você tem que arregaçar na redação para subir, né? É, a redação ajuda muito. Às vezes, se você não está tão bem nas matérias mesmo, a matemática já se diverceu da matemática faz anos, odeia a matemática, odeia o português, está ruim para caramba, a redação pode te salvar mesmo assim, né? Se você tiver uma boa nota na redação, de repente você consegue bem... Essa é uma característica do concurso da PM que mostra que eles estão preocupados em selecionar pessoas vocacionadas para o serviço policial, não estão muito preocupados com o conhecimento. Isso tem mudado um pouquinho, está ficando um pouquinho mais difícil as provas ao longo dos anos. Isso é comum para todos os concursos, vai ficando mais difícil mesmo. Mas a ideia do edital da PM, a ideia desse processo seletivo, é fazer um filtro para os mais vocacionados. Ou seja, eles estão procurando aqui, esse perfil aqui, é o perfil do cara que vai aposentar como soldado. Mesmo que você não vá fazer isso na sua vida, mas você tem que pensar isso nesse momento que você for fazer essa prova, você tem que ir com esse pensamento para esse concurso. Eu morrerei soldado da Polícia Militar, eu nasci para ser soldado, eu estou lá nas tropas estelares, vou lutar contra os insetos, eu vou lutar em Esparta, eu sou um soldado, cara. Então, vá com esse pensamento que você não vai ter problema no psicológico, você não vai ter problema nenhum no transcorrer desse processo. Boa, boa, muito boa a dica dele aí. Pessoal, só continuando aqui, Jó aqui, diretor. E aí, lembra que o João Dória também quer, além disso, ele também quer agregar as guardas municipais. Ou seja, ele está olhando para todo mundo aí da segurança pública, isso é muito bom. Isso aqui foi uma fala do governador, tá? Isso aqui que eu coloquei é uma fala do governador, nós colocamos aqui, que ele disse lá que vamos, obviamente, aumentar o efetivo da Polícia Militar, abrir novos concursos, já faz tempo que o PM não abre, abre para novos concursos, etc. E, meu amigo, olha lá, então está batendo os números que ele está falando para vocês aí. Show de bola? Show de bola. 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 Show de bola.